Bem amigos do Peladronete, entramos ao vivo, em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, amigo, e estou aqui com essas ferinhas, estou aqui com ele de novo, ele que faz um tempinho que não aparece aqui, mas tem aparecido até, Didi, Didi ou Nelson Silva, tudo bom Didi? Fala Gabu, feliz ano novo, 2020, estamos aí pro ódio de geral. Pro ódio de geral, fala mais um pouquinho, mais perto do microfone, mas todo mundo, olha aqui, está aqui também, é ele, menino, tudo bom, tudo bom, graças a Deus, é um vídeo que está tranquilo demais, eu também estou tranquilo demais, mas está todo mundo tranquilo demais, feliz 2020 a todos, graças a Deus, tranquilo. Aí respirou no microfone, o que sabe, Didi, ele tem que entender o meio termo entre falar baixo e o microfone. Falar perto, né? É. Quem está aqui também, é ele, o Boris da Preto do Bobozinho. Tudo bom, eu acho que eu não gravo há mais de um ano. Eu também acho, com certeza, aliás, acho que 2019 já não se falou. Eu também tenho. Eu acho que a última gravação que eu fiz foi a minha previsão maravilhosa do Bola de Ouro, 2018. Não, não deixe nisso, cara. Está tudo bem entre a gente, está reatando essa amizade, parou. Foi a defesa de Modit, como é que pode? Então, desculpa. O pior melhor do mundo de todos os tempos, o Boris assinou isso embaixo e não tem nem vergonha de falar, cara. Que primeiro programa do ano, nós vamos falar de futebolzinho, Boris? Hoje, Boris. Se tiver, né? Tem futebol, tá? Tem jogo das estrelas para falar. Vamos falar. Então, Zicão, 2019? Zicão, Bola de Ouro, porque tá grande, hein? Eu tenho recuso já, mas Zicão já tá gordo o quanto ele quiser. Então é isso aí, vambora então pro programa de hoje, Edir, vambora? Bora, bora, bora. Então vamos, meus amigos. Vamos começar o programa de hoje, Zé Ferreira. Zé Ferreira não, Deus me disse. Peraí, desculpa, Boris. Desculpa, Boris. O que é que você tá macumbando agora? Você tá querendo receber o Zé Ferreira, é isso? Desculpa, Boris. É tudo velho. É, pois é. Mas não, na verdade, Boris, eu quero te pedir perdão por ter chamado de Zé Ferreira. Quero dizer que, bem observado por você na abertura do programa, estamos no dia 2 de janeiro, não tem muito o que falar de futebol não hoje, né? É, eu fiquei meio fora, não sabia o que tava acontecendo. Eu sei que teve jogo do Flamengo, jogo das estrelas. Isso! Jogo das estrelas, me recuso a comentar do Flamengo, nós já comentamos. Então, vamos comentar, não vamos falar também de futebol internacional aqui. Eu vou separar o programa de hoje em dois grandes momentos, três, na verdade. Primeiro momento é um fato bizarro que a gente tem que comentar, que não comentamos ainda, que o povo está pedindo pra gente comentar essa notícia. Depois vai ser um momento do foda-se maiorzinho pra gente comentar alguns assuntos que ninguém se importa, mas não tem mais nada acontecendo, então nós vamos ter que falar daquilo. Então vamos falar de NFL e NBA, vamos. Calma, o programa tem seu nome a zelar. Você tem certeza que você quer o Boris nesse programa? É complicado, é verdade. Eu não sei o que é pior, Zé Ferreira, eu, Dio Nelson ou Armando Galene. Armando Galene é pior, com certeza a pessoa... Ou Pedro Duarte. Pedro Duarte é pior, isso é verdade, Pedro Duarte consegue ser pior que Armando Galene. Mas vamos devagar, vamos conversar pelo fato bizarro da semana, que prometo que vai ser bem bizarro. FATO BIZARRO DA SEBANA Boris, pra você, quem é o jogador mais legal da história da seleção brasileira? Mais gente boa. Ah, gostava, gostei muito de Vampeta, gostei muito de Marcão. Não, mas assim, Vampeta jogava muita bola, Marcão também. Ah, porque você quer os do pé quentinho? Não, porque o Marcão e o Vampeta, não dá pra saber se eles estavam na seleção por ser gente boa ou superbola. Mas você bem citou o menino Hulk. Exatamente. Com certeza é o mais gente boa. Primeiro que vem a mente. Qual jogador mais sangue, bom? É o Hulk, é o Perema do caralho. Ficou quatro anos na seleção sendo um merda. Esse com certeza é o pior. É o mais gente boa. O Hulk fez uma façanha, Boris. Eu gostaria de saber se você tá sabendo o que o Hulk fez recentemente. Eu ouvi um boato, ouvi rumores de que houve uma, uma, um litígio, houve litígio. O Hulk, o Hulk da Paraíba, nosso querido ex-camisa 7 na seleção brasileira, eu nunca vou me conformar com essa frase. Ele largou as duas... A frase já foi de Miller, Miller já foi camisa 7. Bebetinho, acabei de conhecer o Bebeto, abracei o Bebeto, tirei foto com o Bebeto e veio o Hulk fazer uma vez. O Hulk se separou da esposa pra comer a sobrinha. Ah. O que que é isso, Boris? Isso chama-se trocar uma de 40 por duas de 20. Não, pera aí. O Hulk está namorando a sobrinha da ex-mulher, confirma a assessoria do jogador. O jogador de futebol e a jovem que se chama Camila começaram a se relacionar em outubro. Ou seja, Boris, em outubro o Hulk chegou pra esposa, depois de 12 anos de casamento, 3 filhos, Ian de 10, Thiago de 8, Alice de 6. Ele chegou nela e falou, vem cá. Olha só. Eu vou encher o seu cu de dinheiro, porque ele encheu o cu dela de dinheiro. Vocês viram como foi o acordo deles? Acordo não, né, Vê? Ele deu acho que 100 milhões e uns 40 imóveis pra ela, se eu não me engano. Ela tomou dele, meu senhor. Mas claro, ele cansou de fazer filho, quer fazer sobrinho neto, ela tem mais que tirar tudo dele mesmo. Então, mas não foi ele que deu. Ai, vai como ele é bonzinho. Ela vai sangrar até a última cor da cueca dele, meu senhor. Com toda razão. E vem a pergunta. Aquele bondão não é uma cueca pequena. Pois é. Mas fica a pergunta. E tá errada, Boris? Mas obviamente que não, porque ela tá semeando isso aí, mas tem anos, meu senhor. É verdade, é verdade. Vai, vai pra China. Vai, vai jogar não sei aonde. Vai, vai ganhar dinheiro. Agora toma minha sobrinha gostosa e me dê todo o seu dinheiro. Não, com certeza não é uma conspiração. Eu não acredito na conspiração do Boris. Cuidado, você sabe que eu sou bom de conspiração. É verdade, isso é verdade. Mas olha, eu acredito mais na simples e pura, no sentimento mais simples e puro que é o ser humano filho da puta, que é puro demais, né, Didi? O ser humano, quando ele é filho da puta, ele é inteiramente filho da puta. O homem é burro demais. O homem é cabaço demais. Você não acha? Olha só, tô fazendo um juízo de valor aqui. Tudo bem, gente, você pode falar. Gente, mas o amor... Vai que eles se apaixonaram. Vai que eles... Tá bom. Gente, olha só, ela tem... Quanto chama a nova namorada dele? Camila. Camila tem quantos anos? Camila, namorada do Hulk. Deixa eu pesquisar aqui. Vai. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Rápido. Não, primeiro tem que saber quantos anos tem a ex-mulher. E outra, uma pergunta muito importante. Quando foi que eles começaram a namorar o casal que se separou? A Camila tem 31 anos de idade. Ele tem 33. Caralho, peraí. Tô confuso. O relacionamento foi de 12 anos. Então, 12 anos. 12 anos, mas veja, veja. Mas peraí, quantos anos tinha a tia? Ou elas são aquelas tias que a tia é mais velha, mais nova que a sobrinha? Então, parece que a idade tá mais na mene. Mas a questão é a seguinte... A idade tá na mene, mano. Não, porque agora tá achando menos esquisito. Quando é que... Aqui tá. 12 anos de relacionamento. O Hulk não era pobre e miserável 12 anos atrás. Não é aquela namorada, tipo a namorada do Amaral, que quando o Amaral era coveiro, ele já namorava a japonesinha. Sim, é verdade. Então, tem uma diferença. Olha o investimento. Olha a diferença entre investimento e carteira. Cara, mas agora eu tô confuso. Quanto é que tem... Quanto tem de idade a ex-manha do Hulk? Eu acho que eles devem ter a mesma idade, a Camila e a Irã, que é a ex-manha do Hulk. Tô confuso agora. Agora que virou o fofocalizando aqui... Que nós estamos fazendo só o que nós gostamos de fazer. Eu achei que tinha esse estranhamento de idade. Eu achei que ela era mais nova. Mas não tem. Olha aí, ela tem 33, ela tem 31, pelo que eu tô lendo aqui. Também não pesquisei nada antes. Você viu o preparo que eu cheguei pra esse programa aqui. Também. O programa de futebol e nós estamos falando de fofoca, né? A mãe dela já deve estar beirando 50 também, então. Ó, o Hulk tem 33, a Camila tem 31. A Irã, não encontrei. Idade ex-esposa do Hulk. Jogador, não o herói da marca. Tá difícil essa pesquisa. Irã, Ângelo de Souza. Pesquisa aí, Didi. Pesquisa pra nós aí. Vê se você descobre a idade da Irã. Bom, enfim. A Irã e o Hulk viveram por 12 anos e tem 3 filhos. Ou seja, o Hulk conheceu a Irã quando a Camila tinha 19. Pelo menos esse cálculo aí eu sou capaz de fazer sem muita consulta. Mas, teoricamente, elas têm a idade parecida. Elas duas tinham 19, né? Então... É, eu não sei se elas têm idade parecida ou não. A mulher do Hulk, ela tem idade parecida com o Hulk, que é o que importa pra não ficar esquisito, né? Mas o esquisito é a relação de parentesco, porque você tá ali sempre no churrasco de família, na lasanhada do Boris. De repente, você troca... Não tem jeito. Isso não é... Não é... Não é... Como é que eu falo? Não é... É... Não tem a idade dela. Não tem idade dela, não tem idade. O amor não tem idade, gente. Agora fica a pergunta, Boris. Você trocaria a sua esposa pela irmã dela? Imagina! Até porque ela não tem esposa. E outra... Ela não tem esposa que já se... Ela não tem irmã. Ela não tem irmã. Mas se ela tivesse... Eu falasse qualquer coisa, eu já tomava uma cotovelada na beça agora, que eu não vou... Eu vou ficar quieto, meu senhor. Você tá maluco? Você quer me comprometer? Eu quis te comprometer com uma pergunta capciosa, você saiu muito bem. Parabéns, Boris. Você tá doido? Quatro casamentos, o senhor quer que eu... Você dá um alto falho desse? Pois é. Deixa aqui. Tranquilidade. Quatro casamentos? O que é isso, Boris? É o Pablo Jr. Eu acredito nas instituições. É realmente quatro mesmo? É. São mandos oficiais e não oficiais, né? Não. Só conta casamento se você pediu e ela aceitou. Ah, não. Então é dois. Dois. Aí. Pronto. Morar junto não é casar. Não te vejo esse sonho de mim. Não é um bom dia pra gente conversar desse tipo de assunto. É, não. Deixa quieto. Deixa quieto. O importante é que, como diria o Dudu, tô solteiro e milionário. Bom, vamos então pro próximo momento desse programa, porque eu quero já chamar esse próximo momento como um momento gostoso demais. Momento do Fodasir! Alguns assuntos que ninguém se importa pra gente discutir um pouco aqui pra encher linguiça e dar um pouco de... Dá uma engordada no programa de hoje. Tentar chegar no fim, vai. É, tentar chegar no fim antes dos 20 minutos, que tá difícil, né? Pra ser o Pox. Hoje tá. Didi, você quer puxar algum assunto aqui pra um momento do Fodas? Começou a copinha. Começou a copinha, bem observado. Caguei pra copinha, sinceramente. Se o Vasco for pra final de novo, eu vou de novo pro estádio. Se não, foda-se, também não tem muito interesse. Ah, eu gosto da copinha. Eu gosto também. Quando não tem futebol passando, é legal de assistir a copinha. Realmente é legal. É, é legal. Mas é que daqui a pouco já tem estadual, pré-libertadores. Eu prefiro esperar. Tem Copa Mickey esse. Tem Copa Mickey, é verdade. O Corinthians já tá empolgado. O Fagner já falou que queria ir de novo. O Fagner falou que é muito bom pra conhecer o grupo. É bom, bom pro grupo conhecer. O Hulk é uma boa pra ir pra Copa Mickey, pra levar pros passeios da Disney. Ah, mas só se for no time dos Palmeiras, né? O Corinthians já tá muito atrapalhado pra ter o Hulk, né? Já tem muito fila da puta lá. Maravilha. Eu aceito o Hulk no Vasco, porque o Vasco é... Enfim, precisa de um jogador gente boa também. Porque de Pereba, fila da puta, já tem vários lá. Podia pegar um legal. Ah, eu ouvi que o Vanderlei no Schoesburg não tá mais no Vasco, é isso? Saiu, entrou o treinador Abelbrega, o Abelão. Agora ficou 10, patrão. Agora sim. Eu já tô entrando na vibe da Abelbrega nesse Réveillon. Eu só fiquei no vinhozinho. Meu treinador Abelbrega. Mas eu vou falar aqui, o foda-se. Teve jogo do Liverpool hoje. O Liverpool bateu o Sheffield United por 2x0. Tá invicto há um ano na Premier League. A última derrota foi no dia 3 de janeiro de 2019. É... Diz que tem mais de 50 jogos em casa que não perde, não? Um treino assim? Isso tá absurdo, cara. Como é que o Liverpool vem fazendo nos últimos anos? Nem só no último, né? Porque se for lembrar do Liverpool, foi vice-campeão da Champions no ano retrasado. Então, porra, já tem pelo menos aí um ano e meio que os caras tão voando, né? Rapaz... O Salah esse ano ganhou o Bola de Ouro. Ah, não sei, viu? O Salah não sabe. Se bem que levou o melhor do Mundial comprado, o Modric foi a mesma merda, Didi. Vai saber. Ó, 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 o Salah aí, hein? O Modric foi pro Mundial, foi eleito o melhor do Mundial e a partir dali, começaram a enxergar ele como o David Guetta da Europa que ia roubar tudo. Meu Deus. Olha. É verdade. Mas enfim, foda-se o Liverpool, foda-se o Salah. Vamos falar também que o Rafael Dudamel acertou com o Galol, com o Atlético Mineiro, assinou o contrato por duas temporadas. Pra quem não sabe quem é Rafael Dudamel, explica aí, Boris. O Atahel é Rafael Dudamel. Explica aí pro ouvinte, pra quem não sabe. Não faço a menor ideia, pra mim, quando você falou Dudamel, eu me lembrei do Gargamel. O Rafael Dudamel, ele é ex-goleiro da Venezuela. Ah, Dudamel, agora lembrei um pouco. Bom goleiro, bom goleiro. O Dudamel jogou no Estudiantes, naquela época, ah não, não jogou no Estudiantes não. Mas e o Vitor? Agora não sei onde ele jogou não, não importa também, ele era da seleção venezuelana. Não, e o Vitor? O Vitor, então sou eu. Não, e o Vitor? Não, mas ele é ex-goleiro, ele é treinador, Boris. Ah, bom. Ele era o treinador da seleção venezuelana ali em 2016 e pá, e agora tá aí. O programa tá realmente sem assuntos, nós estamos comentando a contratação de um treinador de goleiros que é ex-goleiro da Venezuela. Não, é treinador. Que time. Treinador. Ele aposentou e virou treinador. Boris, não é tão difícil assim, caralho. Agora eu entendi. Ele é o Rogério Ceni. É o Rogério Ceni da Venezuela, é isso que eu ia dizer. Perfeitamente. Agora eu entendi. Mas olha só, o Rafael do Daniel foi para o Atlético Mineiro, é mais um movimento no caminho do que eu venho temendo, que é contratar treinador estrangeiro só porque deu certo no Flamengo. Então, certo um, né? Porque estavam tentando antes e nenhum apareceu. Pois é, veio o Osório no São Paulo, não deu muito certo, deu vários treinadores estrangeiros. Tem o Gareca veio também, não deu certo. Mas veio, olha só, precisamos valorizar, o Bausa, bem lembrado, mas precisamos valorizar porque os dois desse ano, o Sampaoli e o Jorge Jesus, rebentaram. O Sampaoli foi para onde? Puta que o pariu. É, mas ele ia para o Racing, não ia? Ainda não fechou. Não vai, não vai. Duvido muito, vai acabar indo para o Braga Boom. Torcedor, ah não, peraí, torcedor palmeirense está incomodado com o Sampaoli. Você percebeu, hein, né, Boris, o dia de dia incomodadíssimo. Ah, porque ele não quis ir para o Palmeiras? Não, porque ele fica fazendo com o Doce. É mesmo? Mas é, fazendo com o Doce com o Palmeiras, fez com o Doce com o Atleta, apesar que o Atleta não tem dinheiro. Ah, e o Palmeiras tem. Tem. Uma coisa que o Palmeiras tem é dinheiro, só não tem juízo. Você não sabe o que faz com o Doce. Tem dinheiro, só vem falta mil gramôs. Enfim, Rafael Dudamel assina com o Atlético Mineiro. Para mim, não tenho nenhuma expectativa, não sei se vai dar certo ou errado, também não me importa. Dorival Júnior, Atlético Paranaense, fechado agora finalmente. Comentamos um pouco no Pelada passado, mas agora, o que vocês acham aí? Acho que vai dar certo, que eu tiro na água aí, que vai dar errado? Vai durar até a primeira eliminação do Copo do Brasil. Só precisa ser eliminado uma vez, viu? Não, mas de campeonato grande. Estadual não conta, porque o Atlético, desde o ano passado, já não dá muita importância para o estadual. É, joga com o Sub-12, né, no estadual. Então, mas o Dorival, é uma coisa... O Dorival, ele cisca, cisca, cisca e não vai para lugar nenhum, né? Eu ainda acho ele promissor, ainda acho ele um treinador com ideias boas, mas eu acho que ele também já se queimou. Ele está há 10 anos aí no mercado grande, pelo menos. É, e não vai, fica tapando um buraco só, nunca é... Ninguém vai atrás dele, é tipo... O primeiro grande trabalho do Dorival foi o Vasco na Série B, e depois o Santos, do Neymar ali, do Ganso, etc. É que ele ficou marcado porque tomou a chamada do Neymar, quando o Neymar tinha 18 anos de idade. Mas ele foi muito honroso naquela época, mano. Ele saiu do Santos por causa dessa porra, e eu tenho um valor do caralho pelo Dorival por conta disso. Não, tudo bem. Ele não se curvou o Neymar, isso é maneiro, isso é maneiro. Separemos o caráter profissional da qualidade profissional. Claro, 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 mas assim, ali o que fudeu ele não foi o treinador que ele era, porque o time dele estava jogando bem, foi o Neymar ser um mimado do caralho. É, que está indo para o Barcelona agora de volta, é isso. Então, vamos falar daqui a pouco disso, antes disso eu vou puxar um outro assunto aqui. Você quer falar do Dorival um pouco, Didi? Não, não, não tem muito o que falar dele. Então tá bom, obrigado. Obrigado por 2014 e já era. Ok. Flamengo caminha por renovação com o Bruno Henrique, espera por Gabigol até o fim da próxima semana. O Weston fará uma oferta de 90 milhões pelo Gabigol, mas o Flamengo disse que deu um prazo aí, até o fim da próxima semana, eles esperam o Gabigol, senão o Troy Benz. Vale 90 milhões? Eu acho que não vale. Você acha que ele não quer ser vendido? Eu acho que vale sim. Pra mim, se tem um ano que ele vale é esse. 90 milhões de reais? Vale. Ou se vale? Se é reais, vale. É reais. Ou se vale? Pelo que ele fez na temporada, vale. Vale, só pelas últimas duas temporadas, se for atireiro do Brasileirão duas temporadas seguidas, vale, vai. O mais justo é isso mesmo, renova com o Bruno Henrique, porque querendo ou não, o Bruno Henrique foi muito mais decisivo que o Gabigol. Cara, eu acho que no Brasileirão o Gabigol foi melhor, eu continuo achando isso. E o Gabigol acabou de ter eleito o Rei da América, inclusive, né? Eu acho que decisivo são palavras diferentes, pras posições que eles ocupam, porque o Bruno Henrique é um outro estilo de jogo. Então, em termos de decisivo, o Gabigol é mais decisivo, porque ele é o cara que tá lá pra fazer gols. Faz os gols, né? Faz os gols. Faz os gols. Mas eu acho que o Bruno Henrique, como jogador na Libertadores, por exemplo, foi muito diferencial do Flamengo. Foi muito mais importante. Isso, decisivo mesmo. Acho que o Didi escolheu bem a palavra. É decisivo mesmo. Ele fez as jogadas corretas. Ele não necessariamente finalizou a última bola pra dentro do gol, mas ele, cara, construiu. E outro, ele deu as melhores entrevistas também. Também. Tanto que se você pega, até no brasileiro mesmo, jogo em clássico, jogo grande. Clássico, é verdade. Os gols decisivos saiam praticamente do pé do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é bicho feio. É bom, é bom. Bicho é bom. Enfim, Flamengo faz bem e acho que não dá muito pra segurar o Gabigol nessa temporada não, cara. Se o Gabigol quiser muito ficar aí, parece que não quer não. Sabe o que falta um pouco pro Gabigol? É. Aquele pezinho no chão. Ele foi muito bem essas duas temporadas, ganhou o Rei da América aí, só que ele não lembra que ele saiu da Itália mal visto, foi pra Portugal também, não rendeu. Pra ele sair daqui agora com esse pensamento de eu sou foda porque ganhei o Rei da América, ele vai quebrar a cara de novo lá fora. Pra mim não tem eu sou foda, eu sou o Rei da América. Pra mim valorizei meu passe e vou ganhar mais um dinheiro. É isso, eu também concordo. É. Dois lados. Mas eu acho que ir pro West Ham no pensamento de carreira é uma cagada inacreditável. Muito. Se for pro West Ham parou, não quer carreira mesmo. Vai pra China, irmão. Ganha muito mais dinheiro e vai ficar escondido igual. Vai despedir da nada. Ué, vai pra França, sei lá. Vai pra um PSG procura. Agora que a China aumentou mais capacidade de estrangeiro. É. Agora pode pato por time. Pois é, vai lá, mano. Porque se for pra ir pro West Ham pra se esconder, não. Para. Procura um time bom. Pode ser até um time não de primeiro escalão. Mas, cara, procura, sei lá, o agente do Gabigol. Bate no Chelsea, mano, que tá aí reconstruindo o time cheio de molecada. Vende ele pra lá, mano. Bate no Atlético de Madrid, sei lá, mano. Bate... O Gabigol tem espaço em time, não necessariamente o Barcelona e o Real Madrid, se eu quero dizer. Tem espaço, cara. Pô, vai procurar. Tem valência da vida. É, pega o Valência, não sei, mas o Leicester mesmo, com a campanha que tá fazendo no inglês agora, procura um Leicester da vida. Oferece, mano. Pega um time que tá bem montado, que tá jogando bem, que tá aparecendo, que vai ter vaga na Champions League ano que vem. O Arsenal mesmo agora aí, que tá... Beleza, pode não ter vaga no ano que vem, mas na Champions League, mas, cara, tá com o time construindo aí, cheio de molecada também, mano. No Arsenal, ele seria banco de Gabriel Martins. Olha aí, o Gabigol verdadeiro. O verdadeiro Gabigol. Mas, o último tópico que eu quero trazer nesse momento é essa questão do Neymar, que volta a estampar as capas de jornais espanhóis. A FIFA vai impor o valor pro jogador deixar de ser exclusivo, né? Ser liberado pelo PSG, a pelo menos negociar com o Barça e ter uma multa recisória ali, que hoje o contrato dele não tem, né? Essa é a desculpa que os jornais estão colocando pro Barça voltar a negociar pelo Neymar. Putaria, né? Aquilo que ele queria, né? Eu acho que sim, o Neymar voltar, depois de tudo que ele fez pra sair do Barcelona, eu não consigo entender como é que o Barcelona tá disposto a negociar de novo. Também concordo. É, deve ser Messi, cara. Lobby dos amigos, o Suárez e o Messi. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, o time tinha que falar, o Barcelona tinha que falar assim, ó, respeita nós, mano. Putaria, putaria. Respeita esse time aí, campeão da Champions League tantas vezes, do Espanhol tantas vezes. Pô. Aí o Messi vai falar, tá, devolve meus títulos e fica sem, porque eu ganhei mais de 80% do que vocês têm na sala de troféu, sou eu. Então, mas aí você fica refém de um jogador também. Mas o Messi tem que ser refém mesmo. Ué, vai fazer o quê? É complicado isso aí, né? Olha o Madrid, deixou o Cristiano Ronaldo embora, olha o que estão fazendo aí. Não, eu concordo com você, mas você concorda comigo? O Gareth Malé vai no jogo do País de Gales, estende a bandeira falando que ele prefere jogar golfe do que jogar no Real Madrid. Olha o respeito que o Real Madrid tem agora. Isso é uma putaria pra cago. Isso é uma putaria. E aí eu acho que o Barça tá se prestando esse papel também quando ele vai e aceita o Neymar de volta. Acho que ele tá se falando, tipo, vem Neymar, vai, a gente aceita esse efeito de capacho. Vai Neymar, vamos. Então, isso tira um crédito. Tem gente que já viu o Barcelona, né, voando como instituição mesmo. Puta, dá um ai meu coração pro Real Madrid mesmo. Pois é, é triste. Dá uma coisinha. Se rebaixando a isso, né, você fala, caralho. É, não dá, não dá pra ser assim. Eu acho que assim, cuidar de um ídolo é uma coisa. Fazer as vontades do Messi até um certo ponto é uma coisa. Agora, é contratar o Neymar que fez mal pra torcida, cara. O torcedor ficou chateado com ele. E assim, vamos falar do outro lado também. Esquece o Barça. O jeito que ele trata o PSG é como se ele estivesse no Neon São João de Araras, mano. Sim. Ele age lá como se ele não tivesse sido o jogador mais caro da história do futebol. Como se ele não tivesse um salário absurdo. Ele age como se ele fosse, né, porra. Como se ele não tivesse ido pra lá pra resolver e não resolveu. Como se ele não tivesse ido pra lá pra pelo menos jogar uma temporada inteira sem se machucar, jogando os jogos decisivos. Como se ele não tivesse decepcionado a torcida inteira e a torcida xinga ele e ele manda a torcida calar a boca. Entendeu? Então, aí que vai o Barcelona e aí que eu falo, da mesma forma que o Messi, se tá fazendo lobby, fazendo pressão, usando o tamanho dele dentro do clube, ele também não tá respeitando o Barcelona. É. Ele também não tá imbuído do espírito do time, da instituição. E isso lamento profundamente. É, mas que pra mim, foda-se o Barça. Pra mim, o Neymar, assim, ó, eu, vocês sabem que eu acho o PSG um cocô sem alba mesmo, que o francesão é o chinesão da Europa, eu sempre falei isso. Que beleza e sempre vou achar. Mas, se eu sou o Neymar e eu vou pra um time dizendo, quero ser o melhor do mundo, vim aqui pra isso, pra ser o melhor do mundo, pra ganhar a Champions League e pra esse time que não tem. O treinador, não, o presidente vai lá e me dá um check em branco e fala, Neymar, quem você quer do seu lado? Eu contrato pra você os dois papas do filme do Netflix. Que você joga com os dois papas, com os dois papas juntos. Eles vão estar no teu time. E aí você vai, e depois de dois anos com o minguinho machucado, você pede pra voltar pra casa, vai dar bunda, Neymar. Pô, é isso. É complicado. E só teria uma forma do Neymar conseguir sair com a imagem menos arranhada. Sem que não ganhasse o título, mas era conseguir levar o PSG numa final de... É, numa final de Champions, concordo. Então, eu vou dizer o seguinte, mesmo que ele não levasse, é postura de ídolo que ele não tem. Concordo, Boris, concordo, Boris. Ele não tem postura de ídolo nem no Santos. Não, então, mas assim, ele foi lá pra ser. Nem na seleção, nem nada. Então, mas ele foi pra isso. Então, se ele tivesse essa postura, ele podia não ganhar nada. Ele teria o respeito dos caras. Sabe o que é, Boris? Ele é o ator que aceita um papel pra interpretar um grande protagonista. Aí o filme vai mal e ele não assume a culpa dele. Ele fala, ai, o filme que era uma merda, era o roteiro. Meu irmão, você é o ator, bicho. Você é o principal, você é o protagonista. O Joaquim Phoenix lá levou o Coringa na lomba. Por mais que o filme seja foda, o diretor é foda, tudo mais. Mas o ator fez a diferença do caralho. Então, Neymar, você já é o ator, Neymar. Porque você vive fingindo aí que você sofre foto quando você não sofre. Atua direito nessa buceta, vagabundo. Ele parou com isso? Porque eu não ouvi mais falar do Caicai. Diminuiu. Diminuiu, né? Ficou machucado dois anos, também mal jogou pra poder fingir lesão. Dessa vez ele teve lesão de verdade. Ele devia era mudar logo pro surf, porque ele e o Medina tá direto junto agora. E tá uma barriga velha nesse reveillon que eu vou te falar, hein, Neymar? Chegamos então, Boris, com aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Boris? É aquele bloco da Rapidinha. Primeira Rapidinha de hoje, o Bragantino divulga a mudança de nome e o novo escudo pra 2020. Com o futebol controlado pela Red Bull desde o segundo semestre de 2019, o Red Bull Bragantino mostra o seu novo escudo. E aí, vocês gostaram dessa mudança? Você achou pena, Didi? Eu achei uma pena. Querendo ou não, pode chamar de saudosista e tal, mas perdeu a identidade do time. Pela nostalgia, eu lamento pelo Bragantino ter deixado de ser um time alvinegro, aquela tradição, etc. Mas, se é a fórmula do time sobreviver, que sobreviva, cara. É isso. E eu acho que é uma fórmula que vai começar a ser adotada por vários outros times, hein? Pois é. O Botafogo é o próximo, né? Vai virar Botafogo S.A. logo, logo? É, já deliberaram, já aprovou. Ah, o Fédio Paranaense já é, né, uma empresa, enfim. É... O Fédio Paranaense não, desculpa, o Figueirense. Agora imagina a Ferroviária fazendo isso. Mas esse ano quase rolou, tá rolando, aliás, a negociação lá com o... Tá rolando coisa parecida na Ferroviária aí, que depois eu falo. Enfim, o Bragantino vale lembrar que foi campeão da Série B com sobra. E o Grande Massa Bruta aí, que é o apelido do Bragantino aqui pro interior de São Paulo, chegou à Série A embalado e cheio da grana. Então, prometendo, contratando... Contratando o jogador do Palmeiras! Olha aí. Pode levar. Mas tá contratando o quê? Quem contrata o jogador do Palmeiras? Ninguém faz isso. O Bragantino foi responsável pela primeira mudança negativa no elenco do Palmeiras, de descer o número. Não, negativa não, foi bom. Quem que ele levou, que eu não vi? O Arthur, moleque que tava no Bahia. É bom, moleque. Não é ruim, não. O moleque é bom, o moleque é lindo. Eita! Segunda rapidinha. Falando de Red Bull Bragantino, soltou um comunicado oficial hoje, não sei se vocês viram, e protagonizou sua primeira treta. Parabéns, Red Bull Bragantino! Um dia de existência e já teve uma treta. Abre aspas aqui. Foi lindo. Abre aspas do pronunciamento do Red Bull Bragantino. Ele falou, treinador Antônio Carlos Zago, lembra dele? O racista. Ah, saudades. Possui contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2021. Renovado após o acesso à Série A. Nos últimos dias, estava sendo negociado o pagamento da multa recisória desse vínculo, mas o acerto não foi finalizado. Para nossa surpresa, porém, recebemos o anúncio oficial do Kashima Antlers, em suas mídias sociais, de Zago como novo contratado no clube. Com frases ditas pelo próprio técnico. Entendemos tal ato como um pedido público de demissão por parte do treinador. Assim, adotaremos todas as medidas necessárias para que aquelas cláusulas recisórias do contrato sejam cumpridas. Hashtag, prontos para o mundo. Maravilhoso. Ou seja, basicamente, o Red Bull Bragantino falou, Zago, você não roupeu com a gente? Fechou o contrato com o Kashima? Pague o aluguel, vagabundo. Pague a sua multa e pau no seu cu. E tá certo, ué. Atitude profissional invejável que poucos times do Brasil têm. Parabéns, Red Bull Bragantino começou com o pé direito, cara. É, isso aí, porque senão depois fica igual o Corinthians que paga o passarela até hoje. Pois é. E olha só. O Corinthians tem que ser porra, Dê, velho. Ei, 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 macho. O diretor de futebol do Kashima Antlers é o Zico. Provavelmente foi ele que intermediou toda essa contratação aí. Fez um belo trabalho no passado do Zago, é verdade, mas aí tá aí no Red Bull Bragantino para o Kashima Antlers para tomar no cu e sumir de vez. Terceira rapidinha, Ibrahimović desembarca para assinar com o Milan. Aos 38 anos, o atacante sueco assina até o fim da temporada atual, seis meses de contrato. E ele escolheu a camisa 21 porque ele disse que o Cristiano Ronaldo é 7 e ele joga três vezes mais que o Cristiano. Ai, meu Deus do céu. Esse cara joga pra caramba, mas o folclore dele é o melhor. Ele é o melhor. Cara, eu adoro Ibrahimović, cara. Eu acho que ele se vende como poucos no futebol se venderam até hoje. Se você quiser um sinônimo de autoestima, Ibrahimović. É o Vidani branco, Ibrahimović, com certeza. Rapaz, que absurdo. Cara, eu adoro Ibrahimović. Eu acho que ele, é o que o Didi falou, ele traz com ele uma bagagem de folclore, uma mídia, cara. Inacreditável. E falta, hoje em dia falta isso. Falta, falta. A personalidade dele falta demais. Por mais Ibrahimović. Por mais. Por mais. Eu queria que um Vini Jr. crescesse pra ser Ibrahimović. Putz, os caras são muito falso e humilde hoje em dia. Igual o Neymar, é o falso e humilde. O cara chega, ai, não, tem que respeitar todo mundo. Aí vai e manda o torcedor calar a boca. Não, o Ibrahimović, ele já chega e fala, não vou respeitar ninguém e cala a sua boca. Ele também manda calar a boca e tem que mandar. Quarta rapidinha. Tiago Neves interessa River Plate e Boca Juniors. Os contatos com o Cruzeiro devem acontecer agora em janeiro, pra liberação do jogador. Olha, se eu puder dar um conselho, River Plate e Boca Juniors. Já tô vendo ano que vem. Abla, Zezé. Olha, Tiago Neves, pau no seu cu. Quinta rapidinha, nem sei porque eu botei na pauta isso aqui. É por uma questão pessoal mesmo, peço perdão. Mas o Rossi rescindiu com o clube chinês e tá livre no mercado. Porque ele atuou pelo Vasco em 2019, mas ele tava por empréstimo e o empréstimo chegou ao fim. O jogador interessa ao Vasco e ao Fluminense, mas tá livre no mercado aí pra qualquer time contratar. O Rossi, ele é o Hulk do Vasco até hoje. É o mais gente boa, mais pequenininho. Esforçado, gente boa, esforçado. Mas corre o jogo inteiro, Boris, corre! Chuta forte pra fora com uma alegria, com uma eternidade. Eu quero o Rossi de volta. Eu queria o Rossi fechar de novo com o Vasco. É o meu bolsominion favorito. É, já tem Bel Braga e agora... Bel Braga, Rossi roubou a cabeça do mascote pra comemorar um gol. Isso eu nunca vou esquecer, Rossi. Muito obrigado por esse momento. Eu quero ele de volta. Fica no Vasco, Rossi, pelo amor de Deus. Chegamos ao fim das rapidinhas de hoje e queria perguntar pra vocês. Vocês têm algum assunto que queriam comentar nesse programa antes que a gente vá pros encerramentos aqui, pros finalmentos, que tá acabando, não tem mais coisa pra fazer. 2 de fevereiro, Super Bowl em Miami. Vai ser bom demais, hein? Vai dar o culo, Rossi. Só queria mandar quem defende a volta do Valdívia pra puta que o pariu. Tá ótimo. Bem mandado. Deve ser gente boa também, hein? Queria aproveitar e mandar o Valdívia pra puta que o pariu também. Chegamos, queridos amigos do Peladranete, pra aquele momento maravilhoso que era só agora, queridos ouvintes, é hora das cartinhas. Sim, cartinhas bonitinhas da Batatinha, esse mesmo momento da gente passar o feedback pra vocês neste programa gostoso demais. Começar pedindo pra vocês seguirem nossas redes sociais e entrarem na página de Facebook, seguirem os perfis no Twitter e no Instagram, entrarem nos grupos de Facebook e Telegram e seguirem também o canal na Twitch, onde fazemos lives gostosas de gente gostosa. Você que gostou do que eu acabei de dizer, entre no nosso site oficial peladranet.com.br que tem link pra todas as redes sociais que eu acabei de citar. Primeiro recado da semana, PAU! The Magic Box! Temos uma loja de canecas personalizadas, onde vendemos dois modelos de canecas do Peladranete, o primeiro deles sendo a caneca de café, a corte do header feita pelo Doug Lira, o segundo deles sendo a caneca de chope de 500ml de vidro com o brasão do Peladinha estampado. Gostou? Acesse demagicbox.com.br ou através do link que tem no post do nosso site, como eu já citei, peladranet.com.br, tem a foto das canecas lá pra você dar uma olhada e compre as canecas que você quiser, se dê esse presente gostoso aqui agora em 2020. Próximo recado é... É... Estamos em duas plataformas de financiamento coletivo pra você colaborar financeiramente com o Peladranete. Tem link no post tanto pro Padrim, que é a primeira dessas plataformas, quanto para o PicPay, que é a segunda. Padrim.com.br barra peladranet ou picpay.me barra peladanet. O financiamento coletivo se baseia num plano de metas coletivas e recompensas individuais. Ou seja, você colaborando com o que couber no seu orçamento, você recebe uma recompensa individual, já automaticamente não é sorteio. Por exemplo, colaborando com R$5, tem o seu nome no post de todos os programas durante o mês que você colaborar. Então, se você colaborar agora em janeiro e em fevereiro, todos os programas que forem publicados terão o seu nome no post se você colaborar com R$5 ou mais. Com R$10, seu nome é falado aqui pelo Textos Tirinhas. Com R$50, por exemplo, você pode mandar um comentrote agravado em áudio aqui pra gente tocar no programa. Com R$200, por exemplo, você pode também participar exatamente deste bloco de cartinhas comigo ou de um gameplay com a gente. Tem outras recompensas individuais, te convido a entrar no Padrinho do PicPay pra conferir. Quando a gente soma o valor total arrecadado por todo mundo que colabora, a gente bate metas coletivas pra garantir a produção de conteúdo do Peladranet, que garantem a produção de conteúdo semanal, ou seja, que o Pelada saia toda semana sem nenhum tipo de problema, e garante também a produção de conteúdo extra, que vai desde os textos Tirinhas Show que tem no final dos programas, os vídeos que a gente produz, até mesmo chegando num programa a mais, que foi o programa 422, por exemplo, um intervalo extra, um programa a mais durante o mês que você colaborou, que todo mundo colabora, a gente soma o valor total consegue produzir um Peladranet extra. No mês passado, por exemplo, foram cinco programas, graças à colaboração de todos vocês. E você pode colaborar com o valor que couber no seu orçamento a partir de R$1, isso mesmo, a taxa mínima é baixíssima pra te incentivar a colaborar pra que você possa ajudar o Peladranet, que eu não tô preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas sim com o total de pessoas contribuindo. E como esse é o primeiro programa do mês de janeiro de 2020, primeiro programa de 2020, aliás, temos que fazer aqui a prestação de contas em relação a dezembro, ou seja, fazer a contabilização, a contabilidade, de todo mundo que colaborou durante o mês de dezembro de 2019, pra gente ver o quanto a gente vai produzir de conteúdo agora em 2020, em janeiro. Bom, fazendo o comparativo, então, em janeiro a gente tinha 320 colaboradores com um total de R$2.018,88. Em relação ao valor total, olha que maravilha, subimos R$203,00 em relação ao mês passado, novembro, e em dezembro conseguimos chegar a R$2.221,88. Quer dizer que batemos a última meta do financiamento coletivo, nesse mês tem intervalo extra, no mês passado eu sugeri que aumentasse a contribuição em R$1,00 quem fosse, e queria agradecer a quem fez isso também, eu já tinha feito isso no mês retrasado também, mas vi bastante gente aumentando, e ao mesmo tempo, cara, ficamos a R$41,17 de diferença no nosso recorde histórico, ou seja, chegamos pertinho ali, recorde histórico que é de R$2.263,05, ou seja, R$2.221,88 é um dos maiores valores já arrecadados pelo Pelada Net, e eu quero agradecer a você que me deu esse presente de Natal. Também subimos em sete o número de colaboradores total em relação ao mês passado, e igualamos o recorde histórico que era de outubro de 2019, com 327 colaboradores, ou seja, chegamos de novo no nosso ápice de gente colaborando com o Pelada Net, e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Então, muito obrigado, fica um recado para você que colaborava e não colabora mais, venha colaborar com R$1,00 para aumentar esse número de pessoas, e tem outro bônus também, se você colaborar com R$1,00, o amigo que aumentou a contribuição dele pode voltar a diminuir, e todo mundo ainda assim aproveita o intervalo extra no mês. Se você conhece algum ouvinte que não colabora, ou que deixou de colaborar, converse com ele para ele mandar R$1,00 e voltar para esse grupo seleto de pessoas. Por fim, só fica o meu agradecimento de verdade a todos vocês que ajudaram o Pelada Net nesse mês de dezembro de 2019, e conto com vocês ao longo de todo esse ano de 2020 também. Que Deus abençoe vocês, obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, que é o Pelada Net. Próximo recado é falar aqui rapidinho de cartinhas, sim, vamos ler cartinhas de quem enviou para o endereço podcast, arroba peladranet.com.br. Quero motivar vocês também a mandar cartinhas, estou com saudade de ouvir o feedback de vocês, temos recebido poucas cartinhas, e nessa semana por isso lerei a cartinha de William, que mora no interior de São Paulo e adorou esse último intervalinho gostoso demais, está falando do programa 422, que gravei com meu pai, meu tio, a parte 2 ali do caso de família, o caso de, o caso dos boleiros de família. Ele queria entender como que numa família com pessoas tão inteligentes como Peire, Beto Caru, Peligão, e esse príncipe maravilhoso, como que o Brulé pode ser tão retardado, tudo que o Brulé tem de voz, lhe falta inteligência de futebol. Dito isso, muito obrigado por mais um ano cheio de episódios maravilhosos, meus melhores votos para você, ele disse aqui, William, para mim pessoalmente. Muito obrigado, William, fico muito feliz pelos seus votos, estou muito agradecido por vocês, ouvintes queridos, por todos que deram apoio, e cara, o Brulé, ele é controverso, polêmico, mas eu não troco o Brulé por nada nesse mundo, é maravilhoso gravar com o Brulé. Aliás, gravar o programa passado, para mim é um dos grandes prazeres que eu tenho na vida, passar um tempo com a minha família, para vocês é só mais um programa divertido, que vocês dão risada, etc, eu sei que muita gente gosta, muita gente pede por isso, mas para mim é uma lembrança que eu vou ter para a minha vida inteira, quando eu tiver meus 40, 50 anos, eu vou poder relembrar de como eram os almoços de domingo, de sábado, em casa, com meus parentes, e cara, isso vai ser algo que eu posso passar para as gerações futuras da minha família, para que todos possam curtir como era a nossa vida, em 2019, 2020. Então, muito obrigado a todos vocês que enviaram cartinha, a todos vocês que colaboraram de alguma forma em 2019, desejo a todos vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos, e que estejamos juntos também no ano que vem. Mande suas cartinhas para podcast, arroba apelada na net.com.br, que leremos com todo prazer. Obrigado! Chegamos, Boris, e para ir para aquele momento maravilhoso do coração agora, Boris! Agora é a hora das cartinhas! Não, já foi a hora das cartinhas, agora é a hora dos comentrouxas, que é a hora da gente ler os comentários dos trouxas, que enviam comentários para o post desse programa, eles vão lá, sabe o que eles fazem, Boris? Eles vão lá no site peladranet.com.br e comentam no post do programa anterior. Se o programa passar de 100 comentários no post, a gente lê alguns comentários por aqui. No caso, tivemos dois programas desde a semana passada, porque tivemos o programa 421, com o Pepe, com o Queoma, uma tranquilidade alegre. Aliás, Queoma não, Maidana, peço perdão. Eu, Maidana, Pepe, comemorando o vice mundial do Flamengo. Esse programa teve 32 comentários, então não teremos comentouxas sobre esse programa. Mas, o programa Estrela da Semana, o intervalo peladranet 422, casos boleiros de família, gravado com Beto Caru, Pirigão, Peide e Brulé, maravilhoso recorde aqui, em apenas três dias, três dias, segunda, terça, quarta, quinta, três dias ali, pouco mais de três dias, três dias e meio, 109 comentários nesse programa. Então, muito obrigado a todos vocês que comentaram. E só por isso, hoje que estamos em três, leremos três comentrouxas cada um. Três comentrouxas. Três comentrouxas. Começando pelo Dionelson, que vai mandar logo o seu primeiro comentrouxas. Comentário de Daiane Baraldi, feito há dois dias. Esqueça a Glória Pires. Agora a resposta será sempre de estou constipada e não posso opinar. Melhor resposta ever. Isso aí, pô. Beto Caru, constipado. Inclusive, maravilhoso, que ele não sabe o que é dizer a palavra constipada. Ele achou que era uma mistura entre gripado e resfriado. Constipado, mas você está com cocô preso, pô. Maravilhoso, excelente. Vamos lá, Boris, um comentrouxas, por favor. Eu não participei do programa, nem ouvi, porque estava eu retornando de viagem. Mas, Diego Pisa disse, 12 minutos de episódio, eu já anseio por agredir o Brulé. O que ele fez que eu não vi? Defendeu o Neymar nessa questão do PSG. Ah, mentira. Então, eu estou contigo, Diego Pisa. Eu também já quero agredir o Brulé. Por favor, eu tenho que agredir. Porra, velho. Sério mesmo? Eu quero ler aqui o comentrouxas de Aia de Guerra, que manda boa sorte escolhendo só alguns momentos desse episódio para colocar no Peladinha 500. PS, se legalizar a rinha de família, eu aposto contra o Brulé. É verdade, porque o Brulé ia sofrer com todo mundo querendo bater nele, ao mesmo tempo, seria o primeiro a ir embora. O TG que gosta da WWE? Só cadeirada nas costas. Só cadeirada nas costas do Brulé. Isso é bonito demais. Limão no zóio, cadeirada nas costas. Vamos lá, mais um comentrouxas para nós, Vidi. Jean-Luc Camelaré. Caraca. Eu queria comentar um negócio, ainda que atrasado. Estou ouvindo nesse momento, nesse momento não, porque... Naquele momento, comentrouxas. O episódio 420, onde comentam a semi do Mundial. Em 7 minutos e 24, aproximadamente, Vitinho, boca de defunto, fala. Quero destacar dois pontos. Primeiro, é impressionante o preparo físico do Flamengo para o segundo tempo do jogo. Depois, continua com a pela cravada. E o Flamengo não cansa, cara. O Flamengo é incansável. Impressionante. Não tinha entendido, mas agora tudo ficou claro para mim. Já sei porque o Flamengo perdeu esse Mundial. Parabéns, Vitinho. Olha só, em minha defesa, o Flamengo não cansou no segundo tempo contra o Liverpool. Ele foi cansado na prorrogação. De certa forma, eu tinha razão aí. Segundo ponto. Aí, seu Ziquei, estou feliz. Aí, esse momento, eu não vou pedir desculpa, não. Se fui eu, obrigado. Boris, mais um comentouxas, por favor. Comentouxas revelantes. Relevanticíssimo. De Arthur Bemmongol. Vendo o Vectra, oito pálvulas, completo, 99, motor, 2x2. Caralho, de novo, cara. Não, para. Não aguento mais o Vectra, mano. Vai se fuder. Já não basta lá no grupo. Queria ver aqui, ó, ler o comentário de Rafa Silvério, que mandou melhores momentos para ele aqui. Constipado, mistura de gripe com resfriado nenhum e nem outro. Mastrodon, tiro de funil, maravilhoso, tiro de funil. Busa Show, a Rádio Busa de Rádio, puta, a Jovem Busa é demais. Cueca Lupo do Neymar Pai, maravilhoso, meu pai surtando com isso, inclusive. Catota, ranho, puto ranho do meu pai, delícia. Vidana Editador, Abel Braga, Abel Brega, aliás. Aí o meu tio Beto falando assim, o time foi no meu cu, não podia ser no seu, a gente falando de hemodóida. Arthur, no máximo, na tábua redonda, como meu pai disse. Ah, depende do que o MSS vai dizer sobre o Neymar, meu pai falando também. A gang do Testostininho, todos os Testostas, Testoste de Leia, Testoste de Pedro, Testoste de Caru, é, Rolero Brando, puta, Rolero Brando, maravilhoso. Você sabe que no, no domingo, Rafa, a gente foi assistir, domingo não, na quarta-feira do Reveillon. A gente foi assistir o, Rafa, quem é Rafa? Rafa Silvério, o cara do comentou hoje aqui. Ah, sim. Ele, a gente foi assistir o Escolhedo do Professor Raimundo ali no almoço, que meu pai botou no YouTube e tal, e passou rolando o Lero na hora, todo mundo começou a falar Rolero Brando pro meu tio, Rafa Silvério. Muito obrigado, Rafa Silvério, pelos seus comentouxos. Vamos lá, mais um comentouxos, a Didi? Guilherme Araújo, no movimento de flash mob que fizeram, comentou hoje. Gostaria de deixar mais um comentário dizendo, Pelé é o maior da história, Neymar tem mais passado que o futuro, Romário é melhor que Messi e Paulo Cudi quem discorda. Eita, agressivo, hein? Achei agressivo. O Paulo é melhor que Messi mesmo tem razão, concordo. E Paulo Cudi quem discorda, vai lá embora, esse último comentouxos. Luiz Tavares colocando uma polêmica, Beto Caru é o Luiz Gervais e o que tem graça. Olha aí! Eu achei... Ele não é forçado como o Luiz, tá certo, eu gostei. Mas são graças diferentes. Não é polêmica, é papo. É, do Beto é engraçado e do Luiz não, essas são as graças diferentes. Enfim, último comentouxos aqui do Rafael Rodrigues que manda, Salve pessoal da rádio Jovem Bussa. He, definitivamente o peide tem um mastrodom de quem puxar, maravilhoso. E quem nunca teve hemorróida não sabe o que é chafurdar na gordura no fim de ano. He, Rafael Rodrigues, tem uma hemorroidinha, você já teve uma hemorroidinha, Mônios? Mas tive um aspirante à hemorróida porque antes dela brotuejar eu sarei ela. Eu também fiz isso, eu tive só a pelanquinha dando aquele saltinho. A hora que eu lembrei que eu tinha cu, eu fui atrás e logo resolviu. Mas dá uma coceirinha gostosa no cu, não dá? É, dá. Gostoso, a aceitação é boa demais. Desejo a todos uma hemorroidinha no começo. Gostoso demais. Parece areinha, parece cheia de areinha. Parece, é verdade. Bom, vamos deixar aqui, então já, para todo mundo que quer deixar o seu comentário para ser vindo no programa que vem, comente nos nossos posts no site peladranet.com.br no post desse programa apelado na net 423. Hashtag do programa de hoje para vocês, vocês têm alguma sugestão? Falando da rinha de família, bota o cadeirado na foto. Ah, rapaz. Boris, você tem alguma sugestão? Clodieda, Didi. Rapaz, hashtag, hashtag, jogador legal. Jogador gente boa. Tá mal. Tá ruim, tá difícil. Tá ruim, tá ruim. Vamos, hashtag, sobrinho neto. Foda-se, que são os novos filhos do Hulk, que são ao mesmo tempo sobrinho neto. Hashtag sobrinho netão, por falta de outra. E a próxima, a pergunta da semana, qual pergunta a gente pode fazer para os ouvintes para estimular? Vocês pararam para pensar que a madrasta das crianças é prima delas também? Exato. Oi. É, difícil. para a pergunta da semana é como complicar ainda mais a relação de Hulk com seus filhos e sua família daqui para frente? Como é que você faria para complicar? Vai lá, dá uma... Não, só é pior se ele tivesse casado com a sogra ou a filha. Dei, faça esse exercício aí, gente. Você, a pergunta para a semana está lançado para vocês. Eu acho que se o Hulk casasse com o Gabigol seria mais perigoso. Estou confuso. Então, isso aí, gente. Um beijo, um quênis, fiquem com Deus. Hashtag sobrinho neto. Eu amo vocês e até a semana que vem para mais um Pelada na Neste. Tchau, tchau, pessoal. Grossado. Rapaz! Se inscreva no canal. Tem um negócio aqui que vira uma zona tão grande que tem um nome à parada do negócio. Porque sogra não vira ex-sogra. Ela nunca deixa de ser sogra porque tem um negócio no Código de Direito Civil que aborda esse assunto. Sogra é pra sempre? Sogra é pra sempre. Código Civil Brasileiro prevê que sogra é pra sempre. Na linha reta, afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Cada conge, diria nosso querido Sérgio, ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Ou seja, você não pode se divorciar do seu marido e se casar com seu sogro, por exemplo. Seu marido não pode se divorciar de você e casar com a sua filha. É uma filha que você tiver que se casar porque ela é enteada dele e enteada-se aqui para a filha. Olha só, complexo. Então, se quer fazer zona é casar com a sogra. É complicado. É errado você. Nossos colaboradores. Chegamos, Testostininha, para aquele bloco maravilhoso onde você vai dar esse abraço. Que bloco é esse, Testostas? É isso aí, Vidani. Chegamos aqui para o bloco gostoso demais, que é o bloco que a gente lê aqui, lê, né? Um grande abraço para os colaboradores que colaboraram com R$10 ou mais. Tanto no Padrim quanto no PicPay. PicPay, aliás, agora no mês passado. No caso, falando de dezembro de 2019, Vidani. É isso, querido amigo Testostin. Essa é uma recompensa garantida a eles pelo financiamento coletivo. E eu só te peço para mandar bala e mandar esses abraços aí para os nossos queridos colaboradores. Abração para o Bruno Soares de Moura, Marcos Vinícius Nalli, Simeone Filho, Yuri Barreto, Thiago Gliçói Lopes, Vinícius Dourado, Charlie Souza Lima Miller, Igor Dorrache, Guilherme Pupim, Caio Mandolese, Vinícius Renan Laurman Moreira, Guilherme Osa, Aline Aparecida Matias, Renato Alemão, André Stabli, Gerson Alves de Souza, Paulo Roberto Rodrigues Filho, Franz Niederreitmann, Everton Fernandes da Silva, Danilo Matias, Eduardo Chimote, Sidney Francisco Inocencio Jr., Pedro Augusto, Tonini Martinelli, Regis Depré, Boris Depré, Pedro Láuria, Thiago Franciscato Fujiwara, Daiane Baraldi, Bruno Viana Jorge, Wesley Lessa Pinheiro, Marcos Torcedor do Motoclube, Daniel Garcia de Andrade, Caetano Silva, Jefferson Cândido do Santos, Anderson Porto, aliás, não é Antônio não, DK Ribeiro, Vinícius Policarpo Silva, Bruno Hunter Frick, Henrique Esteves, Danilo Rodrigues de Pádua, Fábio, Guilherme Soares Durso, Armando Augusto da Silveira Galene, Fábio Tartaruga, Rafael Azevedo, Vitor Raimundi, Edson Nunes, Lucas Santos, Thiago Paulino, Guilherme Gerber, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, João Carlos Rodrigues, Marcos da Futura Importados, Matheus Berlandi, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Rodrigo Pimentel, Matheus Lohan, Pedro Paulo Simão, Vinícius Duarte, Messias Feitosa Santana, Wesley Souza, Vitor Sandrin Bilhiato, João Vitor Santos Barosa, Diogo Moata, André Schlemper, Guilherme Clemente, Adriano Aparecido da Silva Júnior, José Emílio Pires Ferreira, Alan da Silva, Renan Carvalho, Felipe Marçon, Anderson Mendes Camargo, Eduardo Vasconcelos, Marcelo Marques, Rafael Guterres, Paulo Henrique de Souza Alves, Vinícius Souza, Guilherme Ruduit, Luiz Fernando Libarino, Lucas Silva, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Marco Antônio Dias Júnior, Arthur William Sócrates, Leonardo Lack Manetti, Gustavo Melo, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Marcelo Carneiro, Thiago Alberto dos Ramos, Anderson Vilela, Heitor Dias Soares de Barros, Jonathan Cordeiro, Lucas Pinheiro da Silva, Alberto Nemoto Yamaguchi, André Braciaki, Elisney Menezes de Oliveira, José Mar Silva, Yuri Santos de Abreu, Valdemar Moreira, Eloy Carlos Santa Rosa, Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Alia de Almeida, aliás, Alize Leal, Marcelo Cabral, Mestor do Ataqueira Cast, Felipe Gabriel Praia Fiuza, Thiago, André Luiz da Silva, Newton Miachiro, Leonardo Rosa, Elidio Júnior Portuga, Carlos Augusto Francisco Martins, Henrique Amarino Foca, Matheus Henrique, Maurício Rios, Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segofia, Leandro Lopes, Wagner Lennon, Maurício Henrique Sportiúncula, Adriano Ocamori, Vitor Moraes, Pietro Rodrigues, Rafael Camargo, Kuniochi da Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, José E.G. Júnior, Hélio Maciel de Pavaneto, e Carlos Gabriel Almeida Azeredo. Valeu, meus queridos amigos colaboradores, com R$10,00 ou mais, no caso, no mês passado, dezembro de 2019, quero agradecer demais a vocês, por esse bom princípio de ano novo que nos deram, por essa colaboração tão generosa, queria agradecer porque vocês acreditam no projeto da minha vida, que é o Peladranete, e cara, não poderia ser mais feliz, mais agradecido por ter o apoio e a colaboração de todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, e eu amo vocês, galera, muito obrigado por acreditarem em mim, e no projeto da minha vida. Um beijo no queijo, conto com vocês também no ano que vem, não vai tirar a colaboração, hein? Vamos diminuir aí para R$1,00, se tiver meio apertado, que vale a pena continuar. Um beijo no queijo, muito obrigado. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar, para o Testo Tirinhas Show. Começou, galera, mais o Testo Tirinhas Show Brasil. Ai, que saudade. Tá, finalmente, eu tô conseguindo fazer minha voz de novo, porque eu fiquei muito tempo sem voz, Boris. Por que que aconteceu isso, Testo? Ele tá fumando meus charutos, Boris, esse é o problema, ele tá fumando meu charuto escondido. Ah? Os meus cubanos. Tá ficando com a voz do Lula? Tá ficando com a voz do Lula? Eu tô ficando com a voz do Lula. Eu tô ficando com a voz do Lula. Professor Raimundo, é o Olheiro Branco? Olheiro Branco. Vamos definir a ordem do programa de hoje aqui? Bora. O primeiro a jogar hoje é o Didi. Ai, ai. Desperdão aí pela foda do... Ai. O segundo é o Boris. Ai. O terceiro é o Vindani. Ai. Então vamos agora para a primeira categoria do programa de hoje, rodando a rola. Roleta. Achei aqui. Afeta diretamente o direito das sucessões. Casar com a sogra. Olha aí, meu. O tema não vem? Tô pensando, vagabundo. Tô pensando, mas não era a roleta? Roda a roleta. Eu quero fazer aqui em homenagem ao último desastre. Último desastre. Que é... Incêndios Famosos. Incêndios Famosos. Catedral de Notre Dame. Boa. Vai, Boris. Incêndios Famosos. A Floresta da Califórnia. Boa. Vai, Vindani. A estátua da van. Alegria, tranquilidade. Pegou fogo gostoso demais. Que delícia. Roda da dupla. Vai, Didi. O Museu Nacional no Rio de Janeiro. Vai, Vindani. Ei, macho. A casa do Vindani. Pegou fogo esses dias aí, hein? Errou. Quis fazer uma jo que acabou eliminado, vagabundo. Olha, você foi agressivo. Acho que foi injusto. Só porque eu não lembrava mais nenhum. Vai, Vindani. O porta dos fundos. Eu só gosto dos molotov. Eu gosto de queimar. Não querendo. Vamos para mais uma categoria, Boris. Roda a roleta. Bolas de ouro improváveis. Improváveis? Como assim? Aqueles que ninguém gostou e que poucos previram. Mas tem que ser bola de ouro ou melhor do mundo? Ah, melhor do mundo, né? Tem duas competições. Mas quem vai dizer que é o melhor do mundo? A bola de ouro ou a melhor do mundo? Eu decido. Melhor do mundo. Melhor do mundo da FIFA. Da FIFA. Tá bom. Vai, Didi. Fábio Cannaval. Vai, Vindani. Eu vou falar o bolo. Porque o bolo vai me eliminar. Caralho. Moda de porra. Eu vou com moda. Eu profetizei. Acertou, Vindani. Vai, próxima categoria. Roda aí, tu. Roda aqui. Ah, meu Deus. Ah, os outros são todos merecidos, cara. Então, porra. Ah. Não, vamos mudar a categoria. Vai, Boris. Roda de novo. Eu que faço aqui. É meu programa. Roda aí de novo, Boris. Ô, mami, ainda é viva. Ei, mas, olha. É que eu tô destreinado. É muito tempo que eu não gravo. Roda hoje em dia. Já era uma merda quando eu gravava direto. Imagina quando eu não gravo. Ok, valeu pela palestra. Agora vamos lá. Que língua gostosa que ele tem. Ah, agora que você tá solteiro, Vindani. Ah, mas faz um pudim essa língua aí. Ai. Saudade, Boris, desse pudimzinho. Com língua ou sem língua? Com língua, porra. Olha que agora eu posso comer duas fatias. Espetacular. Ai, mal. Nossa, que maldade. Agora. É... Porra, a categoria é... Bola de ouro tem uns toscos já, que eu já poderia falar. Por exemplo, o Owen foi balde ouro aqui mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Personagens do filme da Branca de Neve. Vai, Didi. Calma aí. Dunga. Vai, Didi. Dunga. Tá bom. Vai, Vindani. Atinho. Odada dupla. Vai, Didi. Dungoso. Vai, Vindani. Mestre. Odada tripla. Vai, Didi. Branca de Neve. Vai, Vindani. Soneca. Meu pau na sua boneca, tranquilo e neve. Mais uma odada. Vai, Didi. O espelho. Vai, meu maluco. Mas é o personagem, hein? Errou. Que personagem. Olha aí. Olha. Eu acho... Não, pera aí. Deixa eu mostrar. O espelho... Chamou o bar. O espelho é um personagem especial na história. Espelho, espelho meu. Cara, o espelho não é. O espelho é um artefato, porra. Mas ele é um personagem. Ele fala que tem uma... Cara, o... Também fala. Foda-se. Falar não adianta nada. Foda-se. Não. Chama o bar. Chama o bar. Eu vou pro bar aqui. Vem, vai, vai. Vá. 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 Vá aqui, por favor. Silêncio no bar. Vá. Estão vendo o replay. Olha lá. Bota aquele ângulo lá. Tá bom. Voltei, voltei, voltei. Aí, galera. Decidi pelo bar que eu deserrou. Pô, é claro. No espelho, depois o horário tem aqui. Por que? Por que? Pô, só faltava essa. Pô, tinha 85 anão. Não, eu não falei ainda. Caralho. Porra. Eu não... Mano, não dá. Aí ele vai falar o coelho. Quer ver? Olha só. Vai. Tá pesquisando, hein? E aí? Não, gente. Eu vou falar o príncipe. Ué. O príncipe. Qual o nome do príncipe? Vidani. Foda-se. Qualquer príncipe. Ronivon. Foda-se. Deixa eu ver se o príncipe tem nome aqui, peraí. Porque se tiver nome, eu chamo o VAR. Não, príncipe encantado é o nome dele. Não, não, não. Encantado é do filme do Shrek. Olha, família, príncipe, marido. Tá aqui no Wikipedia da Branca de Neve. Wikipedia. Príncipe, marido. Ele não tem nome, pão no seu escuro. Provado. Mas príncipe, marido. Príncipe Fernando ou Florian. Tá no Wikipedia da Disney. Aí, ó. Ah, peraí. Príncipe Fernando Branca de Neve. Não falo o nome dele uma vez no filme. O príncipe, também conhecido como Fernando ou Florian, tá aqui no Wikipedia da... Mas ele é conhecido como Príncipe. Príncipe é o melhor apelido. O título é Príncipe, mas o nome é Fernando. Olha só, o nome do Wikipedia aqui que o Didi tá vendo também tá... O Príncipe. Vocês vão se fuder. Ninguém me tira esse troféu. Parabéns, gente. Você ganhou. Eu aproveito. Obrigado, Testoso, por roubar pra mim, como sempre. Também se não aprovar é despejado de cargo. Eu já tô feliz que tem mais espaço. Você tá... O Vitor tá fazendo... Tá te usando, Testoso? Não, eu tô sendo o parceiro dele nessas horas difíceis. Você tá bebendo junto com ele? Vamos se fuder, gente. Deixa a minha vida em paz. Vou tomar... É isso aí, então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo. E até a semana que vem pra mais um Peladranete. Tchau, tchau, pessoal! Porra, não me conformo ainda. Eu não tava preparado pra isso. O Testoso tiranchou a verdade. Não, não tava. Eu tô pensando aqui agora. Muito sofrimento. Tchau, tchau.